Fala pessoal, estamos começando mais um videozinho aqui no seu canal Liga Nerd, eu sou o Toninho Linn e hoje o assunto é a série que terminou agora no Paramount+, chamada Operação Lioness. Então saia daí! Muito bem, quem não tem o Paramount+, não conseguiu assistir ainda a série Lioness com a Zoe Saldana, uma série que conta, de certa forma, um pouquinho da história de um programa militar americano que chama Space Shops Lioness, em inglês, que é basicamente o seguinte, eles recrutam uma fuzileira e essa fuzileira é inserida num contexto para descobrir coisas dos árabes, enfim, de gente que está ligada, de certa forma, porque o que eles querem, no fundo, é evitar aí um 11 de setembro, um novo 11 de setembro. Então eles usam essa história como uma espécie de desculpa para fazer o que eles quiserem lá. Essa história segue a atriz Laísla de Oliveira, ou Laísla de Oliveira, que é uma, ela já era maluquinha, né, antes de se tornar uma fuzileira, uma pessoa meio deixada de lado, né, ninguém, ela tinha vários problemas ali na sua vida, problemas pessoais da sua vida, e ela acaba entrando para ser fuzileira, para fugir de um relacionamento abusivo. E aí ela é recrutada pela Zoe Saldana, né, para fazer parte de uma missão especial, aonde ela tem que ficar amiga, vamos dizer assim, de uma garota, cujo pai dela é um figurão do petróleo, mas que também, segundo as informações do governo norte-americano, ele é um cara que libera dinheiro para os terroristas, né. E aí tem todo um desenrolar da história, basicamente o autor, que é o Taylor Sheridan, que é um cara que manda muito bem, ele preferiu trabalhar mais a construção da vida pessoal de cada um dentro do Special Ops, né, ou do Operação Lioness. Mostra muito a vida da Zoe Saldana, porque ela é uma baita de uma fuzileira, né, e ela que treina, na verdade, a Laísa de Oliveira, treinos inclusive até pesadíssimos, né, que até alguns dizem ali na série meio desnecessários. Mas enfim, a série tem um apelo dramático muito forte, porque mostra a vida da Zoe Saldana, da Laísa de Oliveira, tem a participação da Nicole Kidman também. Nicole Kidman que, cara, eu sou muito fã da Nicole Kidman, mas ela ficou muito estranha com essas aplicações de Botox, né, e tal. Mas enfim, e tem também uma participação ali do Morgan Freeman, que faz um subsecretário, um secretário, né, que tenta impedir que eles resolvam o último problema da série. A série são oito episódios, o tempo médio é de 50, 55 minutos, e é uma série que eu não diria que ela tenha, assim, ação. Não é uma série necessariamente de ação. Tem ação, claro, há momentos em que tem ação, tem alguns momentos de luta, mas ela é muito mais pesada, ela é muito mais dramática. Então se você vai assistir esperando assim, pô, vou ver tiro, vou ver grandes lutas, né, voadoras e tudo mais, não, não tem, tá, não tem. A pegada é outra, é uma série bem pesada mesmo, mas que carrega muito no lado dramático. Nota do IMDB 7.6, perfeito, é isso mesmo, é uma série muito boa. A pergunta que ficou é a seguinte, tem segunda temporada? Porque assim, o último episódio, né, não quero tentar não dar esporte, terminou assim, budo, do nada. Pá, acabou, entendeu? Acabou. Parecia mais uma minissérie. Aí algumas pessoas, conjecturando aqui, pensando que poderia voltar numa segunda temporada, aonde o autor poderia fazer uma outra história, um outro grupo, um outro, qualquer coisa, entendeu? Tem uma coisa meio, na linha American Horror Story, que cada temporada é os mesmos atores, mas com tudo novo e tal. Não sei se é funcional, não sei se seria uma coisa interessante. Mas a minha dica é, assista, assista Operação Lioness, ela é muito legal, ela aprende, é uma série que fez muito sucesso aí no Paramount+. Então eu acho que vale a pena você dar uma chance para essa série. Então esse é o meu vídeo de hoje, vou ficando por aqui, esperando ter dado uma dica bem legal para você. Se puder, deixa um like, se puder, deixa um comentário, e se puder, compartilha o vídeo. E obviamente, todo mundo pede, né, se inscreve aí no canal para dar uma força para a gente. Tá joia? Eu sou o Toninho Goulimbo, vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho